Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Todos nós, uma vez que nós nascemos de novo, entramos num processo de desenvolvimento. Às vezes a gente não para pra pensar sobre isso. No natural, a gente sabe que é assim, porque a gente nasce pequenininho, sem poder falar, sem saber se alimentar, sem saber se locomover, sem saber se limpar. A gente nasce dando muito trabalho para os nossos pais. Somos dependentes. 24-7.